Olá, meus amores! Sejam muito bem-vindos a mais um programa do Minha Mãe na Costura. Eu sou Maria Cordeiro, que faço o programa de hoje. E eu estou fazendo hoje essa peça fofíssima, com essa rosinha que eu vou ensinar pra vocês. O molde dessa peça vai estar na descrição do vídeo. Os tecidos que eu usei aqui foram da SS do Pet. Eu usei também a máquina de costura Jack A2 do Benjamin Máquinas. E produzi essa peça com muito carinho pra você. Espero que vocês gostem. Você pode usar essa peça como pra colocar moedas, chaves aqui, ó, no bolsinho. Tá vendo? Do bolsinho que tem do lado. Ou você pode usar ele como agulheiro durante a sua costura. Você que sabe. Ó, ele não vai machucar a sua mão. Ó, tá vendo? Você vai colocando os alfinetes, agulheiro, agulhas, o que você quiser, ó. Que não machuca o seu braço, porque você tá bem protegido. Estão vendo? E aí você pode fazer como você quiser, decorar como quiser. E fazer essa peça demais, que é super fácil de fazer. E você vai amar. Façam neutras, opções neutras. E vai ficar muito legal. Vamos produzir? Não esqueçam de baixar o molde na descrição do vídeo. Tá bom? Bora lá! Bom, então vamos começar. Eu já tenho aqui as pétalas, que é o formatinho, parece um pastelzinho. Eu já tenho a base, que é redondinha. Tá tudo no molde, tudo direitinho no molde, pra você poder fazer. Eu já enchi e fechei. Pra fechar, eu fiz uma costura, tá? Eu fiz uma costura, deixei um pedaço, enchi e fechei, finalizei, tá? Então eu tenho dois tecidos, que eu vou deixar eles inteiriços, né? Como um redondinho. E os outros tecidos, que são do mesmo tamanho... Tão vendo? São todos do mesmo tamanho, o corte. Eu vou dobrar ao meio e vou fazer esse pastelzinho. Pra isso, eu peguei, fiz uma costura até a metade, enchi e depois finalizei. E eu preciso, então, de 11 partes. Dessa. Aí, o que que eu faço? Uma dessas partes é o finalizador da peça. Eu vou deixar de lado. Como que eu fiz esse... Como que eu fiz esse pastelzinho? Como que eu fiz esse pastelzinho e rechei ele? Eu... Não pode rechear com muito material, tem que ser bem pouquinho. Eu apenas dobro ao meio e passo na máquina. Ó, só passar uma costura, deixando uma abertura pra poder encher. Tá vendo? Eu deixei um buraquinho aqui. Eu vou vir com enchimento. Bem pouquinho, o mínimo possível. E vou colocar ele aqui dentro, ok? Ok? Ok. Tá vendo? Ele ficou fofinho. Eu vou só passar uma costura pra finalizar. Agora a gente vai montar primeiro a peça da florzinha. E depois a gente monta a parte do braço, certo? Então eu vou pegar uma linha. Usem linha da mesma cor. Eu vou usar uma linha de cor diferente. Só pra vocês verem onde que a gente vai costurar. Ok? Mas você usa a linha da mesma cor desse jeito, de preferência. Eu pego a base, ok? E eu vou começar a montar esse meu projeto. Seguindo a orientação, tá vendo? Da área que eu tenho. Pra isso eu vou passar uma costura. Você pode passar na máquina? Pode passar na máquina. Você perde um pouco do controle. Mas você pode passar na máquina. É só mesmo pra fixar, ok? Não é nada assim pra desesperar. Tem que fazer uma costura maravilhosa, pequenininha e tal. Já fiz aqui, ok? Vou fechar. Só pra que vocês possam entender aqui nessa parte como que eu vou fazer todas as costuras. E aí eu vou posicionando agora assim, ó. Eu posicionei um aqui. Agora eu vou posicionar um aqui. E vou fazer a mesma costura que eu fiz na primeira série que eu já costurei. Na primeira, pastelzinho. No caso, a pétala, né? E aí eu vou finalizando, ok? E vou costurando na sequência. No molde eu vou deixar pra vocês como posicionar. Então, eu já posicionei um aqui. Já posicionei um aqui. Agora chegou a hora de posicionar um neste lado aqui. Ele vai ficar um triângulo no meio. Que é essa parte de baixo aqui, tá bom? Sempre dando um nozinho na ponta. Pra gente poder trabalhar com mais qualidade. Então eu venho aqui. E vou posicionar esse próximo, próxima pétala. Lembrando que eu preciso acompanhar. Eu preciso acompanhar a direção do material, tá? Não saiam da direção do material pra não ter confusão depois. Depois vai ficar feio. Fechei essas três pétalas, né? Agora eu vou passar pra parte superior. Que são cinco pétalas. Então essa parte aqui já está finalizada. Eu vou posicionar. Eu já estou aqui com ele no lugar. Eu vou posicionar ele agora na divisão das pétalas. Lembrando que eu preciso respeitar o material que já está embaixo. E eu vou finalizar aqui. Vou pegar mais linha. Eu nunca pego muita linha. Por quê? Pra não ter problema com o meu material, tá? Eu vou sempre pegando pouquinho, pouquinho. E é um trabalho rapidinho de fazer. Então, olha. E sempre costura na ponta. Pra poder ficar certinho pra finalizar depois. Então, olha. Já coloquei aqui. Agora eu vou colocar pra cá. Ok? Então, vamos botar aqui. Aqui o acabamento em volta ainda não está terminado. Tá? Ok? Eu preciso virar essas partes pra dentro. Ok? Eu preciso virando essas partes pra dentro pra costurar aqui. Ou eu costuro em volta e viro. Vai dar mais trabalho. Ou eu viro pra parte de dentro. Vou mostrar pra vocês. Eu viro aqui e vou virando. E vou fazendo o acabamento que precisa fazer, ó. Eu viro a parte... Essa parte aqui, ó. Pra dentro. Ok? E viro a pontinha. E vou fazendo o acabamento que é necessário. Opa! Peraí. Vou mostrar aqui. Como se eu estivesse costurando na máquina mesmo. Eu vou virando pra dentro. Vou pegando em cima. Pontinhos bem pequenos. E pontinhos embaixo. Bem pequenos também. E aí ele vai ficando um acabamentozinho bem fofo. Ó. Primeiro, pra começar, é mais difícil. Não vendo? Você vai virando as peças. Tá? E vai pegando embaixo e em cima. Você vai fazer isso em toda a volta. Não tem mistério. Porque depois a gente vai sair puxando ela. Tá vendo? Então tem que ser pontos bem pequenininhos. Porque você vai puxar essa rosa pra baixo. Então eu faço em toda a volta. Virando sempre a pontinha. Essa pontinha do fuchiquinho. Pra baixo. E pegando na parte que não está aparecendo a costura. Então você vai pegando e vai costurando. Bem pequenininho. Tá? O mínimo que você conseguir. Vamos lá. Olha como é que ficou. Tá vendo? E aqui, ó. Vai servir pra alfinetar. Aqui tá durinho embaixo. Tá? Se você quiser que sirva como alfineteiro. Tá bom? Se não é só um enfeite. Vamos fazer também a parte das peças. Agora eu vou pegar a parte da... Eu tenho tecido de tricoline. Que é a parte que vai ficar no braço. Parte externa. Você escolhe o que você quiser. Você vai fazer uma tela C em cima dele. Você vai fazer um quilting. Você vai fazer o desenho que você quiser. Se não quiser fazer desenho nenhum, não faça. Mas eu fiz. Tá? Uma tela C. Com o tecido. Com o tecido mais a manta. Ok? Aí... Eu vou colocar aqui... O posicionamento que tem no gabarito do molde. Que você baixa aqui na descrição do vídeo. Você vai acessar pra baixar. E aqui eu vou montar com esse bolso. Frente do tecido do bolso. Com frente da parte de fora. Eu vou alfinetar. Ok? E vou passar uma costura na marcação que eu fiz. A marcação vai estar no gabarito do molde pra você fazer. Fazer. Então agora é só costurar em volta. E virar. Vou fazer um buraquinho. Cuidado com a parte de trás. Ok? E aí aqui, ó. Eu viro pra cá. No cantinho. Bem no cantinho mesmo. Eu viro pra cá. Nesse cantinho daqui. Faço a mesma coisa no cantinho de cá. E no cantinho de cá. Ok? Vou virar. Pra aplicar o zíper. Feito isso. Eu vou vir com o cursorzinho. Já no zíper. E vou colocar aqui em cima. Dessa parte que eu acabei de virar. E aí você vai posicionar ele. Bem no centro. Ok? E vai alfinetar. Façam isso em toda a extensão pra costurar. Esses alfinetes que eu uso hoje são os alfinetes da Fabielle. Eles são muito fininhos. São muito bons. Tá? Tenham bastante cuidado na hora de montar essa parte. Porque essa parte é a parte onde vai encaixar cartão. Aonde vai encaixar dinheiro, chave. Tá? É muito importante que ele esteja bem direitinho pra costurar. Tá? E aí... O que que eu vou fazer? Eu vou passar esses alfinetes que são ótimos, gente. Tem lá na SS do Pet. Vamos lá. Eu puxei bem o tecido pra fora. E ele fica bem direitinho. Porque quando vier aqui no braço, ele vai ficar na lateral. Óbvio que se você for canhoto, se você fizer pra canhoto, você precisa fazer no outro lado. Você precisa ter os cuidados necessários pra fazer pra canhoto. Porque como que o canhoto vai abrir do lado de cá? Eu tô fazendo pra quinha desto. Certo? Então, eu venho pro lado de cá. Eu pego a outra parte do tecido, coloco uma sobre a outra. E vou passar aquela costura eliminando essa parte aqui. Ok? A gente elimina a parte de trás, tá? E vai costurar. Como que elimina? A gente joga essa parte aqui pra fora e vai passar uma costura em toda a volta, tirando as partes de trás. Vamos lá. Já fiz essa costura. Isso aqui não vai me atrapalhar em nada, certo? Ele já está pronto pra ser usado, tá bom? Ó. O bolsinho já tá aqui, já tá pronto. Chegou a hora de fazer o quê? De fazer a parte do velcro. Essa parte aqui do velcro, eu vou colocar a parte macia aqui, ok? E a parte grossa na parte interna da peça. E eu vou aplicar. Vocês podem observar que eu faço retrocesso várias vezes, porque eu tenho medo de sair, né? A peça, conforme você vai utilizando. Então, eu faço retrocesso muitas vezes. Então, esse lado vem pra cá, e esse lado vem pra cá. Já tô terminando essa peça, ok? E aí, o tamanho, você que vai definir. A parte de baixo, eu preciso deixar uma parte aberta, pra que eu possa desvirar essa peça. E aí, eu deixo essa parte aberta. Então, eu começo a costurar por aqui, por baixo mesmo. Ok? Passei a costura em toda a volta. E agora eu vou virar. Antes, eu vou cortar aqui as laterais. Pra não correr o risco de ficar nos cantinhos volumoso, tá? Aí é só virar. Embaixo ficou aberto, certo? Eu tenho a responsabilidade de fechar bem fechadinho, direitinho, bonitinho, ok? Tenho os cuidados necessários pra que a peça fique bacana. Eu fiz colorida, porque eu gosto. Mas, se você vai fazer pra vender, você pode fazer até de uma cor única. Você pode fazer de couro, você pode fazer do que você quiser. É uma peça que você usa no dia a dia, pra colocar cartão, pra colocar dinheiro. E você usa também pra costura, tá? E a gente vai colocar a florzinha com as pétalas de folha. Primeiro eu vou passar a costura em toda a volta pra rebater. E depois eu vou fazer a aplicação da flor e das folhas. Já mostro pra vocês. Minha peça já está pronta, tá? Ó, ela vai vir encaixar. Ela vai ser encaixada aqui, ok? Ela vai ser encaixada do lado. E tem a parte do velcro embaixo. Agora a gente tem aqui dois tecidos verdinhos. Tá vendo? Escolhi a estampa aleatória. E aí eu vou fazer uma costura em cima da marcação que eu fiz do molde. Agora é só cortar em volta, ok? Um pedacinho de tecido é suficiente pra fazer a pétala. Ok? Agora eu vou virar. Você vai fazer aquele pontinho invisível aqui no cantinho, ok? De um lado e de outro. Olha, eu coloquei no meu braço, certo? O zíper tá aqui do lado. Você pode colocar aqui, vai ficar o bolso, a parte do bolso. E a rosa e as flores já estão prontas. Então a primeira coisa que eu vou fazer é colar... A folha. Ok? Na parte da rosa. Ok? Cola direitinho pra não ficar feio. Agora eu vou colar a outra folha na rosa. Ok? Ó. Viram? Eu faço os acabamentos que são necessários. Essa minha cola é boa porque ela não escorre. E aí o posicionamento, você que vai definir como você quer colocar na sua peça, ok? Então pra isso, eu tenho que passar cola em toda a volta. Ela tem que tá bem quente, ok? Se a cola tiver mais ou menos, ela não cola. Vou segurar e vou aplicar como eu achar que deve, ok? Aperta e segura. Você segura por aproximadamente um minuto. Segurou por aproximadamente um minuto. Agora você vai pegar... Deixa eu tirar ela aqui do meu braço. Você vai pegar e vai fazer os acabamentos que são necessários. Ok? Ó. Aqui... Ó. Você vai passar cola e vai apertar. Então, olha. Eu colei, tá? Essa parte. Se você quiser estar fazendo para... É... Colocar com o alfineteiro, você nem precisa fazer essa parte do zíper. É uma questão sua. E é super uma mão na roda, porque você já tem o alfinete na mão. E eu fiz um coraçãozinho, ó. Um coração de massinha de EVA pra colocar nos meus alfinetes pra decorar a minha peça. Então, é... Se você quiser costurar em volta com um ponto invisível, também pode. Fica ao seu critério que fazer. O molde vai estar na descrição do vídeo. Espero que vocês gostem do trabalho. Se quiser compartilhar, fiquem à vontade. Não deixem de se inscrever antes de sair. Não deixem de se inscrever. Um beijo. Fiquem com Deus e até a próxima. Fiquem com Deus e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri